Saudações pessoal Fazendo mais um videozinho E esse video é pra agradecer a vocês aí São inscritos no canal Que graças a Deus, através de vocês Batemos o 6k aí É isso aí pessoal Hoje nós somos 6 mil inscritos aí no canal Muito obrigado A família Cristiano GP95 Crescendo Muito bom, muito satisfeito Esses dias estou na correrinha Então não estou fazendo vídeo Mas já já estamos fazendo novos vídeos aí Mandando salve pra mais e mais pessoas aí Que se está querendo Inclusive aí se você quiser Deixe seu comentário abaixo Com salve Nos próximos vídeos a gente vai estar mandando salve Se você é novato Como está vendo pela primeira vez Ainda não é inscrito Se inscreva, dá aquela força pra gente aí Então vamos ver pessoal